Música Elton, depois da denúncia que fizemos através do Bronca Livre na última sexta-feira, um vereador da cidade ligou para a direção e tomou providências no sentido de resolver a questão aqui em frente ao Hospital Regional. No final de semana foi trazido aquele caminhão de terra, foi jogado ali, mas não foi sequer espalhado. Hoje nós podemos ver aqui que o caminhão está fazendo a coleta de parte desse material das fossas sépticas aqui da frente. Mas o curioso, Elton, é que além de não terem espalhado a terra ali, olha só o que um taxista nos denunciou aqui agora. Dá uma olhadinha o tanto de fossas que tem aqui nesse lugar, olha só. Se você enfiar aqui uma vara, olha só, isso aqui vai longe, ó. Vou pedir para o Maison dar uma aproximadinha aqui mais, olha, para poder mostrar a boca de mais uma fossa aqui neste local, olha só, aberta. Aqui nós temos outra fossa, olha aqui mais, ó, tá vendo? Aqui outra fossa e aqui também, olha só. Pode vir aqui acompanhando aqui mais um, olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui totalmente a céu aberto, olha aqui mais, ó. Pode chegar pertinho. Outra fossa completamente cheia, olha só, tá vendo? Totalmente exposta. Fossas a céu aberto. Onde tem outra aqui? Aqui também tem mais uma, olha só. É um verdadeiro campo minado de fossas que estão cheias, tá vendo? Olha. Expondo as pessoas a um risco muito sério de saúde pública, bem como que também os próprios profissionais do táxi que trabalham aqui na frente, que são expostos diariamente ao mau cheiro. Paulo Mendes para o Bronca Livre. Tchau. Tchau. Tchau.